Capítulo 7 As Penas Futuras Segundo o Espiritismo A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam ao moral do que ao físico. Outras parecem antes resultar do organismo e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade, etc. Hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento, a atividade do espírito. Esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é assim como o artífice do seu próprio corpo que ele modela, por assim dizer, apropriando as suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Assim sendo, a perfeição corporal das raças adiantadas não seria consequência de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu instrumento na medida em que suas faculdades se desenvolvem. Por outra consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas, dando-lhes maior ou menor atividade, bem como provocar secreções mais ou menos abundantes estabiles ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida em si que pode exercitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito, cuja sensualidade foi despertado, que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Nota do tradutor As famosas experiências de Pavlov com a salivação dos cães demonstraram, no campo da psicologia fisiológica materialista, a verdade desta afirmação de Kardec. Os reflexos condicionados não devem o seu comportamento à ação dos alimentos sobre os órgãos gustativos, mas ao conhecimento mental do animal aos sinais da campainha, que anunciam o alimento. No homem, esse processo é mais refinado. Nota do tradutor É ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade. Não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito, como o do glutão se apropriou a disposição do seu espírito. Seguindo essa ordem de idéias, compreende-se que o espírito irracível deve impulsionar um temperamento bilioso, de maneira que um homem não é colérico por ser bilioso, mas é bilioso porque o seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. Um espírito fraco e indolente dará ao seu organismo uma condição de atonia em relação ao seu caráter, enquanto um espírito ativo enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos disposições bastante diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves desordens orgânicas se produzem a expressão por efeito de violentas comoções morais. A expressão comum, a emoção pôs-lhe o sangue a ferver. Não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue se não o espírito por suas disposições morais? Nota do tradutor. A medicina psicossomática e psicoterapêutica, em geral e atualmente a parapsicologia, vieram confirmar cientificamente em nossos dias, através de pesquisas e experiências, a verdade deste princípio. Nota do tradutor. Pode-se admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, a temperatura, o clima, os vícios hereditários, que influem na constituição, um mal estar passageiro, etc. O moral do espírito pode então ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja por isso modificada. Desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne é, pois, lançar mão de um sofisma para escapar a responsabilidade. A carne só é fraca quando o espírito é fraco. O fraco inverte a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne que não tem pensamento nem vontade jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista que imprime na sua obra material o selo do seu gênio. O espírito liberto dos instintos da animalidade modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos nossos atos na vida permanece, portanto, inteiramente nossa. Mas a razão não nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais ele for esclarecido, menos desculpável será. Porque a inteligência e o senso moral nascem as nações do bem e do mal, do justo e do injusto. Nota doutora doutora Kardec deixa de lado, nesse texto, o problema das influenciações espíritas na conduta humana, para acentuar a responsabilidade individual e intransferível de cada um na prática dos seus atos, mesmo porque as influências espíritas dependem das condições morais do homem. Assim, como não podemos atribuir a carne às nossas imperfeições, também não podemos atribuí-las aos nossos inimigos ou perseguidores invisíveis, pois eles só conseguem agir sobre nós na medida em que correspondemos aos seus estímulos. Sem a nossa aceitação, as suas sugestões e até mesmo seus impulsos não produzem efeito. Nota do tradutor Esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não causa. Os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Daí, se possível, coragem ao outrão e verei cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Nota do tradutor Esta posição espírita coincide hoje plenamente com a posição das ciências no campo da medicina. Bastaria o desenvolvimento da medicina psicossomática para demonstrá-lo. Mas, o avanço da parapsicologia vai mais longe, abrindo caminho para a compreensão do problema da influência espiritual e das consequências da reencarnação da vida presente. Leia-se a respeito o livro La Guerisson par la percée, de Robert Torquette, Paris, 1970. O livro 20 casos sugestivos de reencarnação, de Jan Steverson. Tradução da editora Edicel Brasília, Distrito Federal, 1970. Nota do tradutor Isso prova, mais uma vez, a necessidade, para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Vê Revista Espírita de Março, 1869. Fontes da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras A doutrina espírita, no tocante às Penas Futuras, não se funda como nos outros pontos, sobre uma teoria preconcebida. Não apresenta um sistema para substituir outro sistema. Em todos os seus aspectos, ela se apoia nas observações, e é isso que faz a sua autoridade. Ninguém imaginou que as almas, após a morte, devessem estar naquela ou nesta situação. Foram os próprios seres que já deixaram a Terra, que vieram nos iniciar nos mistérios da vida futura. Descrever a sua situação, feliz ou infeliz, as impressões que sofreram e a transformação porque passaram com a morte do corpo. Uma palavra, vieram completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata, porém, do relato de um único Espírito, que poderia ver as coisas apenas a sua maneira, sob um único aspecto, ou ser ainda dominado pelos prejuízos da sua vida terrena. Nem se trata de uma revelação particular, feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática que se prestasse às ilusões, não sendo frequentemente mais do que um reflexo da imaginação exaltada. Trata-se, pelo contrário, de inumeráveis exemplos fornecidos por Espíritos de todas as categorias, desde a mais elevada até a mais baixa da escala, com a ajuda de numerosos intermediários espalhados por todos os pontos da Terra, de tal maneira que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um pode, por si mesmo, ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer sobre a fé dos outros. Código Penal da Vida Futura O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular, para formular um código fantasioso, suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos, e podem ser resumidas de maneira seguinte. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura, da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Terceiro, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis e não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é, assim, proporcional à soma das imperfeições. Como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. A alma que tiver, por exemplo, dez imperfeições, sofrerá mais do que aquela que tiver apenas três ou quatro. Quando dessas dez imperfeições só lhe restarem um quarto ou metade, ela sofrerá menos e quando nada mais restar, ela nada sofrerá, sendo perfeitamente feliz. É como acontece na Terra. Aquele que sofre de muitas doenças, padece mais do que o que sofre apenas de uma ou não tem nenhuma, pela mesma razão, a alma que possui dez qualidades boas, goza de mais felicidade que a outra que possui menos. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta, libertar-se do que possui de mal segundo seus esforços e sua vontade, resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida em que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. 5. O sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O inferno está, sim, por toda a parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda a parte, onde quer que as almas sejam felizes. 6. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a vida terrena. 7. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor as inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. 8. A justiça de Deus, sendo infinita, todo o mal e todo o bem, são rigorosamente levados em conta. 9. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento, que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, um só bom movimento da alma, uma palavra, o mais ligeiro mérito que fique perdido. É isso mesmo entre os mais perversos, porque representam um começo de progresso. 9. Toda a falta que se comete, todo o mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. 10. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. 10. O espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no corporal, 11. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea são as consequências de suas próprias imperfeições, as expiações de faltas cometidas nesta mesma existência ou nas existências anteriores. 12. Pela natureza dos sofrimentos e das dificuldades que ele enfrenta na vida corpórea, podemos julgar a natureza das faltas cometidas numa existência anterior e quais as imperfeições que as causaram. 13. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. 14. A mesma falta pode, assim, provocar expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. 15. Não há, no tocante à natureza e a duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. 15. A única lei geral é a de que toda falta recebe uma punição e toda boa ação tem a sua recompensa segundo seu valor. 16. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. 17. Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. 18. O que Deus exige para termos dos sofrimentos é uma melhora verdadeira, efetiva. 18. Com um retorno sincero ao bem. 19. O espírito é assim e é sempre o árbitro do seu próprio destino. 20. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal e abrandá-los e até mesmo abreviá-los pelos seus esforços em praticar o bem. 21. Uma condenação por tempo determinado, qualquer que fosse esse tempo, 22. Teria o duplo inconveniente de fazer o espírito sofrer inutilmente depois de melhorado? 22. Ou de cessar antes que ele se libertasse do mal? 23. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando o mal deixou de existir? 24. Ou, se quisermos, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento? 24. Este dura somente enquanto aquele subsiste e a sua intensidade diminui à medida que o mal vai desaparecendo. 24. A duração do castigo estando subordinado ao melhoramento do espírito, disso resulta que o culpado que não se melhorasse continuaria sofrendo sempre e que para ele a pena seria eterna. 25. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ouvir o termo de sua situação e acreditar que sofrem para sempre. 25. Isso faz que para eles o castigo pareça eterno. Nota de Kardec Perpétuo é o sinônimo de eterno, dizemos as neves perpétuas, os gelos eternos dos polos e também se diz o secretário perpétuo da academia. 26. O que não quer dizer que se trate de eternidade, mas somente de um tempo indeterminado. 27. Eterno e perpétuo se empregam, pois, também no sentido de indeterminação. 28. Nessa acepção, se pode dizer que as penas são eternas, quando entendemos que não tem duração limitada, são eternas para o espírito que não vê o seu fim. 26. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. 27. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. 28. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara a reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. 29. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. 29. Item 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. 30. Se ele for tardio, o culpado sofre mais tempo. 30. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente ou seja após a morte. 31. Na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. 31. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. 32. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou por má vontade, 32. Tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto o bem quanto o mal que havia feito. 33. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. 34. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados. 35. As missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez. 36. Isso quer dizer, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta, benevolente quando se foi maldoso, trabalhador quando se foi preguiçoso, útil quando se foi inútil, temperante quando se foi dissoluto, bom exemplo quando se foi mal e assim por diante. 36. É dessa maneira que o espírito progride, tornando-o proveitoso o seu passado. 37. Nota de Kardec 38. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. 39. E esta uma doutrina que nenhuma religião proclamou ainda. 39. Entretanto, algumas pessoas a repelem, por acharem que seria mais cômodo poder apagar as suas faltas, simplesmente pelo arrependimento. 40. Que só depende de algumas palavras, com a ajuda de certas fórmulas convictas de que assim estarão livres. 41. Verão mais tarde que isso não foi suficiente. 42. Poderíamos perguntar-lhes se esse princípio não está consagrado na lei humana e se a justiça de Deus pode ser inferior à dos homens. 42. Se elas ficariam satisfeitas quando um indivíduo que a tivesse arruinado por abuso de confiança se limitasse a dizer-lhes que se lamentariam disso infinitamente. 43. Por que, pois, querem elas recuar ante uma obrigação que toda criatura honesta deveria cumprir na medida de suas forças? 43. Quando essa perspectiva da reparação for introduzida na crença popular, se transformará num freio bem mais poderoso que a do inferno e das penas eternas, pois ela se refere à vida atual e faz compreender a razão das penas por que o homem está passando. 44. Nota de Kardec. 45. Item 18. Os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia, permanecem nos mundos inferiores onde espiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições, até merecerem encarnar-se em mundos moral e fisicamente mais adiantados. 45. Se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação, pois é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos, desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes a reparação do mal que fizeram, os ajudará a progredir. 46. Item 19. Como o espírito conserva sempre o seu livre arbítrio, melhora às vezes de maneira lenta e sua obstinação no mal é bastante tenaz. 47. Pode persistir nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre o momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento, e então, malgrado a sua fanfarronice, ele reconhece o poder superior que o domina. 47. Desde o momento em que ele manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. 48. Nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Se assim fosse, ele estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade e escaparia além da evolução que rege providencialmente todas as criaturas. 49. Item 20. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. 50. Todos têm o seu anjo da guarda que vela por eles, vigia as expansões de sua alma e se esforça para despertar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar numa nova existência o mal que tenham feito. 51. Não obstante, o guia ou protetor age, na maioria das vezes, de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. 52. O espírito deve melhorar-se pela força da sua própria vontade e não por força de qualquer constrangimento. 53. Deve agir bem ou mal em virtude de seu livre arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num sentido ou no outro. 54. Se fizer o mal, sofrerá as suas consequências enquanto permanecer no mau caminho. 55. Desde que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus resultados. 55. Observação Seria errôneo acreditar que, em virtude da lei e do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser um encorajamento a permanecer no mal, esperando arrepender-se mais tarde. 56. Primeiro, o espírito inferior não vê a possibilidade de um fim para a sua situação. 57. Segundo, sendo ele o artífice da sua própria desgraça, acaba por compreender que dele depende fazê-la cessar e que quanto mais persistir no mal, mais longa será sua infelicidade. 58. Pois o seu sofrimento durará sempre se ele próprio não lhe puser um termo. 59. Esse seria, de sua parte, um cálculo errado, com o qual se enganaria a si mesmo. 59. Se, pelo contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda esperança lhe fosse negada, ele não teria nenhum interesse em retomar o bem, pois isso não lhe daria nenhum proveito. 59. Perante esta lei, cai igualmente a objeção referente à presciência. 60. Deus, ao criar uma alma, sabe realmente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. 60. Sabe que ela será punida se praticar o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de a levar a compreender o seu erro e de a fazer entrar no bom caminho, 61. Ao qual, cedo ou tarde, chegará segundo a doutrina das penas eternas. 61. Deus sabe que a alma falirá, e assim ela já está previamente condenada às torturas sem fim. 61. Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. 62. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazê-lo. 63. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que por sua dureza de coração leva o indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. 64. Item 22. Embora a diversidade de punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo algumas nuanças, são mais ou menos idênticas. 64. A punição mais comum entre os que são sobretudo apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual consiste na lentidão com que se processa a separação da alma e do corpo. 65. E portanto, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida. 65. Na duração das perturbações que podem então durar desde meses até anos, entre os que, pelo contrário, tendo uma consciência pura, identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual e libertam-se das coisas materiais, a separação é rápida, sem dificuldades e o despertar, aprazível, sendo a perturbação quase inexistente. 66. Item 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de um certo grau de inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos após a morte e essa ilusão pode se prolongar durante anos, através dos quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. 67. Nota do tradutor. 68. As necessidades, os tormentos e as perplexidades da vida, experimentados nas condições de uma existência fictícia, em que o perispírito falsamente representa o corpo material, constituem uma situação bastante dolorosa para o espírito. 68. Foi dela que certamente se originou o dogma do inferno material, com o corpo material, mas invulnerável a sofrer sem se destruir. 69. Nota do tradutor. 69. Item 24. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 69. Item 25. Alguns espíritos são mergulhados em trevas espessas, outros são postos num isolamento absoluto, no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. 70. Os maiores culpados sofrem as torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. 70. Muitos ficam privados de verem os seus seres queridos. Todos, em geral, passam por sofrimentos, cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, as dores e as necessidades que fizeram os outros sofrerem, até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento ao fazê-los entrever a possibilidade de dar, por si mesmos, um fim a essa situação. 70. Item 26. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele gloriosos e radiantes de alegria, os que ele havia desprezado na terra, ao mesmo tempo que ele é relegado aos últimos lugares. 71. Para o hipócrita, ver-se trespassado pela luz, que revela os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler, não havendo para ele nenhum meio de se esconder ou se disfarçar. 72. Para o sensual, é um suplício passar por todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. 73. Para o avarento ver o seu ouro desperdiçado e não poder retê-lo, para o egoísta ser abandonado por todos e sofrer tudo aquilo que os outros sofreram dele, terá sede e ninguém lhe dará de beber, terá fome e ninguém lhe dará de comer. 74. Nem uma só mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida e ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após sua morte. 75. Item 27. O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente. 76. Reparar aqui mesmo o mal, para não ter que repará-lo mais tarde, de maneira mais terrível. 77. Quanto mais demoramos a deixar os nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosas, será a reparação que tivermos de fazer. 77. Item 28. A situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele mesmo se preparou durante a vida corporal. 78. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para espiar e reparar a anterior, passando por novas provas, mas ele a aproveitará em maior ou menor grau, segundo seu livre arbítrio. 79. Se não a aproveitar, terá um trabalho a recomeçar, e cada vez em condições mais penosas. 80. Dessa maneira, aquele que muito sofre na terra, pode dizer que tem muito a espiar. 80. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado seus vícios e sua inutilidade, pagarão caro com uma existência posterior. 80. Foi esse sentido que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 80. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. 80. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas não é cega. 80. O culpado que ela perdoou não está dispensado de satisfazer a justiça, passando pelas consequências de suas faltas. 80. Por misericórdia infinita, é necessário entender que Deus não é inexorável, deixando sempre aberta ao culpado a porta do retorno ao bem. 80. Item 30. As penas, sendo temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, acontece o mesmo com os castigos e os remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. 81. Os Espíritos, em punição, não se encontram em situação dos antigos condenados às galeras, mas como os doentes no hospital. 81. Sofrem a doença que frequentemente decorre de suas próprias faltas e passam por meios dolorosos de cura de que necessitam, 81. Mas tem a esperança de ser curados e se curam tanto mais rapidamente quanto observarem com exatidão as prescrições do médico que solicitantemente vela por eles. 81. Se eles prolongam os sofrimentos por sua própria culpa, o médico nada tem com isso. 81. As penas que o Espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal. 81. Que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego das suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. 81. É na vida corporal que o Espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. 81. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas, na verdade, são justas desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. 81. Nota de Kardec. 81. Ver o capítulo 6. Purgatório. Números 3 e seguintes. Ver também o capítulo 20. Exemplos de expiações terrenas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nota de Kardec. Item 32. Deus pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isenta das vicissitudes de correntes da imperfeição? Seria necessário, para isso, que ele criasse seres imperfeitos? Nada tendo a conquistar, nem em conhecimentos e nem moralidade? Não há dúvida que o podia fazer, mas se não o fez é porque, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, com tal, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar, desde que existe. Mas, inferir disso, que Deus não é bom nem injusto, seria uma rebeldia. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade, que os outros só atingem penosamente ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha, precisamente, na igualdade absoluta que rege a criação de todos os Espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros, nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegam ao alvo, passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que essa liberdade de ação dada a cada um? A vida da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos e alegravada em todas as consciências foi ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que desvia do caminho ou perde o seu tempo, retarda sua chegada e só pode lamentar a si mesmo. O bem e o mal são facultativos e dependem da vontade de cada um. O homem, por ser livre, não é fatalmente levado nem para um nem para outro. Item 33 Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses três princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre, trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Essa é a lei da justiça divina a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Nota do Tradutor Algumas pessoas argumentam que as imperfeições vêm de Deus, que nos criou em perfeitos. O princípio da evolução nos mostra que há vários graus de perfeição. Deus nos criou em potência, como sementes que têm em si mesmas todas as potencialidades futuras. Assim, criou-nos perfeitos. Cabe-nos, porém, atualizar, ou seja, desenvolver as nossas potencialidades, a fim de atingirmos a perfeição em ato, como seres espirituais. Esse desenvolvimento depende de nós, do nosso livre-arbítrio, sem o qual não teríamos responsabilidade, e sem a responsabilidade não seríamos perfeitos como seres espirituais. Veja-se o símbolo bíblico. Adão e Eva eram perfeitos na sua ingenuidade, mas, ao desenvolver a razão, passaram a agir por si mesmos e erraram. Os erros, porém, serão corrigidos na busca da perfeição. Nota do Tradutor